Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do canal NerdHack, eu sou ele, então você que não vai ser bem-vindos é deixar o like bolado, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. O Dan lançou, eu lembrei de você, muito obrigado Dan, produção Chosuke, tá aqui o like bravo, 2700 likes, 10 mil vezes. Galera, eu sei que os reacts do Dan não tá dando muito bom aqui no canal, não tá dando, viu, mas fora-se, eu vou tá trazendo porque o cara é bravo, o cara é foda, é uma dos vibes, como vocês viram nos meus stories, postando na barra comunidade e tudo mais, galera. O Dan é o que eu mais ouvi em 2022, então é indiscutível, mano, vou trazer as vibes, música foda, e é isso, bora pro react e roda a vinheta! Bom, galera, só bora, o pior que eu vejo pouco no Spotify até, porque eu escuto mais o Dan e outros cantores geeks, eu escuto mais no YouTube mesmo, porque eu gosto de ficar vendo vídeo, entendeu? Então, porra, imagina, mano, se sei lá, tocou 27 vezes, só na, foi a música mais tocada no meu Spotify, tocou 27 vezes a música sei lá, imagina quanto não deve ter tocado, se for, quantas vezes que eu escutei, eu ponho aí pelo celular, ponho aí no, ponho aí, porque eu tenho a música baixada, às vezes eu ponho aí baixada no celular pra escutar, lavando as coisas, lavando roupa, lavando a louça, limpando a casa, ou às vezes que eu ponho aí, sei lá, sei lá, tocando no vídeo mesmo, pelo PC ou pelo celular, tocando no YouTube, mano, devo ter ouvido umas cento e poucas vezes sossegado essa música, mas só bora, 2 minutos e 48, play! Roda, só a música foda, mas tá difícil bater teu ranking aqui, ó, as 3 melhores tuas, tá difícil bater, hein? Nesses tempos que eu lembrei de você, tô morena, eu pensei no que fazer, passou tanto tempo, eu e você, então pra que? Não insisti, mas eu lembro do que era bom, seu gosto de bombom, ela tem o bom, devagarinho ela, velho, queima no marrom, queima no marrom, eu levei uma roupa, rio antes do chão, eu queimei uma grou, deixa, deixa eu te falar o que é barrão, meu tem 12 dias, mexe, conhece a Dom Perrion, mas eu sou o Dom, queima no marrom, queima no marrom, me aplicacionou e tranquilizou, Quem, 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 quem te perguntou, tô afim do bololo, vem, vem, eu te deu troco, a gente tá quase se engosgo, chão, é, e eu tô louco, mas ela nem se importou, hoje dia tudo já mudou, não te chamo mais, mas nesses tempos eu lembrei de você, com morena eu pensei no que fazer, passou tanto tempo, eu e você, então pra que? Não insisti, mas eu lembro do que era bom, seu gosto de bombom, ela tem o bom, devagarinho ela, velho, queima no marrom, queima no marrom, eu levei uma roupa, rio antes do chão, eu queimei uma grou, não me confunda com esses caras que você pega, nós só pega e não se apega, se não gosta, reclama, ela não será, não peguei qualquer a delas, você é puta assim, dela, ela toda vez muda essa fachada, 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 fachada. Fachada, 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 f Você mais faz eu quer Se eu tô partindo pra outra bebel E ela quer fudar Na luz do amanhecer Hey baby eu fiz o meu papel Caralho Tem nova visão? Tem tenta afinal, mano Eu não me quis, então Foda-se E solta que ela vai Não teve no começo? Ué Não teve no começo? Chances que só tá que ela vai? Eu vou ver de novo aqui pra ver rapidinho Ah teve, é que falou no final Ah tá, eu achei que não tinha no começo Ah tá, mano Facilmente, minhas três favoritas do Dan Sei lá, indiscutivelmente Agora, difícil escolher as próximas Venenosa Provavelmente chega mais perto de ser segundo lugar E talvez ou faixa rosa Ou deixa quieto Mano, é muito fácil Porque é muito fácil decorar Uma das músicas do Dan Mano, sinceramente Vou bater os olhos aqui, ó Tem Tem Dan Daí depois É do Tem sei lá A favorita Mano, disparado Nossa, mano Minha própria vida também é foda, hein Mas Morena também é braba, hein Nossa Porra Mano Tem É Sei lá Em segundo lugar Vai ser venenosa Não tem como Vai ser venenosa mesmo Venenosa Ou Agora Em terceiro lugar Fica muito disputado Tem vizinhança chata Tem mente de negócio Que eu acho muito foda Tem Bala Tem Drip da Folha Só que Drip da Folha Se for ver Especial não vamos contar, né Porque especial também é muita apelação Daí pega muita gente Daí meio que pega no coração Quando é muita gente junta Vamos ver só o Sonsolos Vai ser, sei lá Venenosa E Nossa, mano Mente de negócio especial Então não conta Bala Ah, se for ver também é especial Vizinhança chata Bom demais Nossa senhora Ui, meu Deus Fica difícil escolher Vizinhança chata Qual mais? Pode ser Morena também Disputado Minha própria vida Nossa, minha própria Dia de sorte Ah, eu acho que é dia de sorte Acho que em terceiro lugar É dia de sorte Em quarto Vou fazer um top 5, vai Porque é difícil montar aqui Em quarto Vai ser Faixa rosa E quinto B de bandido Talvez Ou vamos tentar Nossa, pantera também Nossa, mano, não dá pra escolher Mas em primeiro e segundo E terceiro Tá claro ali Que é Que é primeiro É, sei lá Segundo é Venenosa Terceiro Ou faixa rosa Ou dia de sorte Acho que eu escolheria E é isso, galera Espero que gostaram do vídeo Deixa o like, compartilha Se inscreve Ativa o sininho Que deve ser enrolado Vai fazer esse top 3 Top 5 Porque as músicas do Dança São 2 minutos e pouco O vídeo vai dar 4 minutos de react Se eu não der uma enroladinha no final Mas é isso, mano Foda demais a vibe do cara E é isso Espero que gostaram do vídeo E falou Tchau